Olá, gente! Flávia Di, mixologista, aqui mais uma vez com vocês para passar mais uma receita daquele drink refrescante para a sua piscina. Um drink lindo, elegante e gostoso, né? Para você tomar na sua piscina, nesse verão, a base de limão, abacaxi, aquela coisa bem detox. E super fácil de você fazer na sua residência. Esse drink se chama Drink Sinergia e ele é uma criação, ele não é um drink clássico. É um mix de temperos e sabores, uma coisa incrível. Um dos meus drinks favoritos. Então vamos à receita. Gomos de limão, geralmente um quarto do limão. Você vai colocar em cada coqueteleira um gomo. Nós vamos fazer aqui em cada coqueteleira uma versão com álcool e a outra versão sem álcool. Dois cubinhos de abacaxi. Na minha profissão, a gente fala que é dois por um. Então é dois por um de abacaxi com limão. Conhece pimenta rosa? Mais conhecido como arueira. Você encontra em casas de ervas, de temperos. E aí você vai pegar e vai colocar um pouquinho só na base. Ó, algumas bolinhas, umas 12 bolinhas mais ou menos. Aqui eu tenho açúcar saborizado com baunilha, com aquela própria essência. Ou você pode também utilizar o açúcar comum, que também vai ficar super saboroso. Duas colheres bailarinas. Vamos maciarar tudo com a pimenta rosa. Limãozinho, abacaxi. Ele é tipo um drink de princesa, porque ele é uma gracinha. Dos drinks que eu faço, esse aqui é um dos mais bonitos. Já macerado? Na nossa versão alcoólica, a base pra ele é a vodka. Você também pode colocar com gima. Uma dose, copo de 50 ml. Tipo aquele copinho da cachaça, né? Que tem em casa, aquele clássico, que é essa medida de 50 ml. Na versão alcoólica. E na versão sem álcool, podemos utilizar água. Sempre uma dosagem pra poder bater a quantidade de volume necessária no nosso copo. Esse copo tem uma média de 320 ml, 350 ml. Vamos botar o nosso gelo. E agora começa a festa. Mixando o coquetel alcoólico. Esse não tem coagem, ele vai direto. Olha que gracinha. E agora o não alcoólico. Mixa bem, hein? A gente consegue fazer uma espuma artesanal até mesmo no liquidificador. Você pode ter uma base, um sumo de gengibre, um suco de maracujá. Emulsificante batido no liquidificador, você pode colocar a sua espuma em cima do drink. Como eu já tenho esse equipamento aqui, ele facilita a vida. Mas pra quem não tem, dá pra fazer no liquidificador sem problema algum. Aqui a gente completa com a nossa espuma. Pra finalizar o nosso drink, Pimentinhas rosas E Raminho de Hortelã Nosso tapinha pra soltar todos os aromãos Lindo e cheiroso o nosso drink E tá pronto, sinergia. Com álcool e sem álcool. E a dica de utensílio que eu dou pra vocês hoje Pra fazer essa espuma maravilhosa Ou mais que dê pra fazer o liquidificador, mas não fica essa perfeição É o sifão. Já sai pronto o seu chantilly Só que é um chantilly já saborizado Que a gente tem essa perfeição de espuma E essa receita desse drink maravilhoso E lindo, né? Olha isso Você encontra disponível no receitas.com Saúde!